Música Eu acho que é a alegria do povo brasileiro, né? O povo brasileiro já nasce com arte. Corpo Móris. É o brasileiro jogando bola, né? Isso que é o futebol, futebol moleque, né? O povo brasileiro já nasce com arte. O povo brasileiro já nasce com arte. O povo brasileiro já nasce com arte. O Brasil já nasce com arte. Tem que ter o molejo. Vai, vai, vai! Eu sempre sonhei em jogar num time grande, né? Eu não esperava que fosse o Santos, assim, o time que jogou muitos craques, né? E o time do rei do futebol. Passou o piloto, passou o piloto aqui! Aqui é o piloto! É o piloto! É o piloto, é o piloto, é o piloto! Vou invadir, hein? Vai, vai! Puxa aqui, ó! Fala, Beto! Aê, garoto! Como é que tá, meu treinador? Deixa eu ver isso aí, menino! Amém, amém! Obrigado pela visita aí! Que isso, uma honra! Como é que tá? Tá a camisa da Celeste aí, né? Sabe quem deu, né? Você, essa aí, ó! Não, é que... Aqui tá o filme do Robinho. É essa daqui? Ah, é essa mesmo, Rafael! Ah, é essa mesmo, Rafael! O que é essa? Passou, passou! Não tem preço, né? É, moleque! É uma diversão! Ah, Robson! Eu sou o Isaquilo, portanto, dando um toque. Olha lá, olha o Robson! GOOOOOOOL! Robson, camisa 10! Ele era diferente, assim. Ele não tinha medo de ir pra cima do adversário. O negócio dele era de branco e fazer gol. Olha aí, de volta a quadro, Robson. Olha aí, ele sabe tudo! O Robinho era que dava o charme, o jibre dele. Porque futebol, sem um jibre, sem uma caneta, sem um chapéuzinho, o pessoal ia embora. Aí começaram a passar os nossos jogos pro segundo ao terceiro. Por quê? Pra segurar o público. É, o Betinho, às vezes ele falava pra mim, pô, não é só jogar futebol, tem que ter o molejo. Às vezes também saber sambar, ele brincava muito comigo, né? Olha o Robson! Olha o Robson! Vai pintar o segundo! ERO! É festa e alegria do futebol em salão! O Robson mostrando o que é esse esporte! O bom jogador, ele tem que ter o molejo. Quer ver? Eu só vou fazer esse movimento aqui. Ele era pequenininho e ele fazia isso daqui assim, ó. Ó, o jogador que não tem esse molejo, como que ele vai de braqui? Ele sempre teve essa ginga pro futebol aí. Aí o Betinho levou ele pro Sport Club Beira Mar, né? E graças a Deus tá aí, né? Hoje, graças a Deus, tá o resultado. Dizem que meu vô era bom de bola, né? É. Agora meu pai é ruim pra caramba, né, pai? Já dei caneta ali, já. Você fez dois gols nessa partida, o Portuário campeão. Você tá bastante feliz? Tô. E o que você tá sentindo agora? Muita alegria, né? É. Quantos anos você tem? Oito. Oi mãe, mãe. Tô na entrevista aqui e eu te ligo já. É difícil você ver um brasileiro que não sabe a jogar bola, né? É que alguns tem a oportunidade de apresentar seu futebol em tipo profissional, outros já não tem. Que outros, às vezes, acabam não tendo a oportunidade de jogar futebol porque tem que trabalhar pra ajudar sua família. Mas acho que todo brasileiro sabe jogar futebol. Olha, eu me divirto muito jogando futebol, né? Tenho o mesmo prazer que quando eu era garotinho, né? De me divertir de jogar futebol. A única diferença é que naquela ocasião eu não tinha tanta responsabilidade que nem eu tenho agora, né? Talvez até por isso eu fazia coisas no futebol do Salão que até eu duvidava, né? Futebol pra mim é uma brincadeira séria, né? Eu jogo com alegria, por isso que muita gente acha que meu futebol é futebol moleque. E aí Ano Ano Pra mim, futebol moleque é jogar com alegria, com amor. Com respeito ao adversário. Mas sempre com ousadia, né? Alegria de jogar futebol, desde pequeno, eu tenho até hoje. Bom dia. Fica o Sport Club Beira Mar, por favor. Alô, eu tô, mas eu tô vindo aqui pra Santos, cara. Fazer uma gravação aqui com o Robinho e volto pra Itu. Agora é o dinheiro. O cara vai te botar. Ô meu craque! Como é que tá? A anamã? Tá com a aneta em mim. Vamos brincar aí? Vamos, né? É aqui, então, que você aprendeu, mais ou menos? Foi aqui que eu comecei, né, o futebol do salão, esse futebol do salão. Comecei aqui com 5 anos. E o dia, a quadra era muito grande pra mim, agora tá pequena. O futebol do salão me ajudou e muito, né? E ajudaram outros demais jogadores também, né? Muitos jogadores que eu conheço jogaram futebol do salão. Ensina aí. Eu gosto de meu Falcão jogar, jogador de raciocínio rápido, né? Fico na telinha quando ele tá jogando, né? E agora vou ter que jogar contra ele no Campeonato Paulista, né? No futsal a gente aprende muita coisa. Até hoje tem dribles que eu dou no futebol de campo que eu comecei a dar no futebol do salão, né? Vejo a vida em mim, eu vou na ginga Saio de lado a lado, eu passo pela rua Quero encontrar, saber, saber, cadê você? Vitor Guerreiro 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 a verdadeir prodigir A verdadeir são É, o brasileiro sempre vai ter essa ginga, né? Acho que já nasce com todo brasileiro, habilidade, pedalada. Antigamente, no começo, eles falavam muito pra mim, né? Eu era muito franzino e ia levar dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação. Mas eu acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são fortes. Mas eu acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se você for mais inteligente, não tem como zagueiro te pedir. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o...